A poesia também está em altas em Carnide e esta semana realizou-se mais uma atividade relacionada com este género literário. É muito simples. É a Semana da Poesia, que foi uma estrutura iniciada pela escola noturna, pelas histórias de se tirar o chapéu e pela arpique, que resolveram ter esta iniciativa de uma semana de poesia em que distribuímos por três dias. Foi no dia 10, dia 17, que é hoje em que será exibido um filme, um carteiro do Pablo Maruda e depois, digamos, como corolário disto, fazer poesia no Largo do Coreto. Uma atividade que está a ter grande adesão das pessoas e comerciantes do Centro Histórico de Carnide. Divulgámos pela freguesia em pontos um café, um restaurante, a paixaria, poemas e convidámos as pessoas a que venham ler-nos esses poemas. Portanto, isto é uma comemoração simples, à nossa maneira, da Semana da Poesia e da Leitura. A atividade terminou no dia 22, com muitos poemas interessados e curiosos que se deslocaram ao largo do Coreto. A poesia está em festa e, mais uma vez, os parceiros locais proporcionaram uma belíssima tarde, cheia de poemas e na companhia da freguesia de Carnide. Apoesia